Olha que linda que tá essa raiz aqui da Wanda Nalini lá, muito bonita. Aqui que logo, logo eu sinto que vai sair uma raizinha. Aqui ó, que tá demorando. Que bonito, né? Só o botão já é bonito. O Agraeco. Os enciclos, isso aqui tem que estudar se posso levar lá pra fora. Vou fazer isso hoje. Porque tá um momento bom de levar esses enciclos pra fora, porque o sol tá fraco ainda. Então aqui vamos torcer que seja um botão. Vou pegar na Conobilios. As intermédias. Eu tenho um vídeo executivo aqui. Será que tem vídeo de tudo? Ó, tô tomando um drink ali. Aqui que tá bonito essa vitrine. Tá igual o assassino vindo daqui, ó. Ó, não tá legal. Pretty Pride. Toque de ano. Sei que dá pra dizer que isso aqui é rubro. Porque eu sou daltônico, né? Eu tenho problema com cores. Não é uma... Tenho facilidade pra falar o nome de cor de planta. Minha lodgese hiperólica. Remo Prada. Aqui em cima, a encicla é agora com... Cetígena, com etiqueta. Porquídea Tony. Até eu vou pesquisar depois do que que é o híbrido. Vamos ver o alquiliano... Ah, o alquiliano Soraya. Olha que linda ela. Tá bem armada. Tá bem armada. Bonitinho, né? Você que vem mais botão nessa luz... Pode ser que venha... Aqui essa celagem, né? Pendurada, tá? Bastante caixa, ó, tá? Tá, esse daqui é pendurada. Mostra. Aqui... Os de sempre. Os bobonfilms. Aqui, essa pequenininha aqui, ó. Que eu tô curioso pra saber. Do que se trata. Tá com os botões ali, logo vai abrir. Essa aqui é uma lélia branca. Sem identificação. Mas quando ela floresceu a primeira vez, eu nem entendi nada do orquídeo. Depois não floresceu, eu trouxe pra cá pra resgatar. Essa aqui também eu tô precisando fazer um replante. Porque ela tá com um botão. Ela é tão bonita. É o híbrido lá do J. Rogério e Família. RF. Aqui também do RF. Só tem que dar um pulo lá no RF. Eu queria comprar um híbrido de braçávola, que ele tem umas coisas bem legais. A Drácula aqui. Sol como Catleia. E tá desenvolvendo já faz um tempo que tá aqui. Ó, e ela tá nesse musgo aqui, ó. Tô gostando. Aqui, esse botão do Carayano. Não gosto de falar esse nome. Isso é estranho. Do Bubonfilo. Ó, aqui também. Tô torcendo que dê certo. Esse cultivo da Fidia Majestic. Um sistema meacoplado. Aqui tô precisando fazer um replante também. Mas eu não sei se eu fiz ou se não fiz. Eu acho que eu fiz. Isso aqui é a Licasta Aromática. Ó, o Celogene. Aqui eu sempre esqueço o nome. Laurenciana. Que dessa vez acho que vai. Essa planta aqui, que é uma híbrida vermelha, pode ser que eu sorteie logo. E ela, eu limpei bem ela ontem. Ainda precisa, mas assim, ó. Já quando ela chegou, eu passei adubo, um veneno. Ela limpou bastante. Ontem eu passei escova. Mas já tá melhorando muito. Mas já tá super, super, mega saudável. Essa aqui eu quero que floresça logo. Que linda essa planta. É um trilabela, uma híbrida. Pericuroda com selfie de labilo, maravilhosa. Então é isto. Então é isto. Isto aqui também preciso botar uma comanara. Isso aqui floresce mais. Comanara? Comanara. O sol tá vindo. Molhei, né? O sol tá vindo. Tudo certo. Vou fazer um drink pra mim agora. E curtir o sábado. O domingo, quer dizer. Dá uma olhada nos vídeos dos colegas aí. Se alguém publicou alguma coisa legal. E é isto, tá bom? Não esqueça de deixar um like aí. Tchau. Tchau.